A Agricultura BR volta a falar agora sobre alguns temas que têm sido abordados aqui, mas principalmente sobre o fator soja. Há pouco eu falava e destacava a reportagem lá do estado do Rio Grande do Sul. A Annelise Nicolodi, ela mostrava através de imagens que foram enviadas por telespectadores gaúchos o que vem acontecendo com a produção de soja, que foi castigada, está sendo castigada pela questão climática. E aconteceu isso no momento de desenvolvimento de lavoura. Evidentemente que com uma situação como essa, você tem perdas de produtividade. Então o Rio Grande do Sul também tem alguma. O normal é que nós estamos falando sempre de Paraná e Mato Grosso do Sul, que são os estados que mais são afetados pelo fator climático durante o desenvolvimento de campanha. E esses estados têm aí comprovadamente quedas na sua produção. O Deral no Paraná já disse que cai e a ProSoja do Mato Grosso do Sul falou que vai cair e muito. A ProSoja agora do Paraná disse que essa queda lá também é mais de 10%. Isso acontece no estado de São Paulo, tem uma pequena área, mas tem ocorrido por lá. Mato Piba também está sendo afetado. Goiás muito castigado. Mato Grosso também caindo a sua expectativa de produção de soja em algumas de suas regiões. Nós falamos disso no mundo de soja e isso acaba afetando outras cadeias produtivas. Mas não é só soja. Milho também tem uma expectativa que não está sendo uma das melhores. Isso para quem precisa fazer aquisição. Esse ano de 2019 está ficando muito parecido com 2012. Mais tarde eu explico um pouco melhor sobre isso. Isso representa elevação para os valores do milho. A produção internacional tende a cair, enquanto aqui no Brasil o estoque de passagem deve ser menor. Por que a gente diz isso? Porque as expectativas de exportação que vinham sendo definidas pela Conab, provavelmente não serão essas. Por enquanto, o volume que está sendo exportado vai dando para as trades que operam no Brasil uma condição de chegar até 26 milhões de toneladas de milho exportado. Isso afeta também o que vai ter de milho disponível no cenário nacional. De qualquer maneira, todos esses fatores que nós estamos falando de perdas de produtividade para a soja, para o milho e o milho que pode ter uma menor quantidade disponível no Brasil e até, por que não dizer, no mundo todo, afeta cadeias produtivas importantes aqui no Brasil. Essas cadeias produtivas são do frango, são do suíno, pode também atingir a bovinocultura. Walter Puga volta aqui comigo e traz esse destaque, Puga. Como é que está essa visão sobre esses fatores que são ligados à produção agrícola, mas visto do lado da produção de carnes? Puga, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, o que esses dados, essas informações indicam é de que com problemas na produção de grãos em toda a região sul do país, nós teremos mesmo um aumento dos custos de produção para quem trabalha com frangos e suínos. Aliás, um levantamento feito pela Mendonça de Barros, pela consultoria Mendonça de Barros, MB Agro, mostra que o clima vai prejudicar a safra, cujo plantio já tinha sido fantástico, mas isso significa que os custos não vão ceder, nem para a suínocultura, nem para a avicultura. A situação é particularmente negativa para a suínocultura, disse César Castro Alves, que é analista da MB Agro. Ele disse que o levantamento feito por ele mostra que a margem bruta de produção da carne suína no sistema de integração ficou negativa em 11% na primeira semana de janeiro. É verdade, ele disse, que a margem bruta do segmento sempre é negativa, mas o atual patamar é bem pior do que o normal. Ainda falando de suínocultura, desde 2006, lembra o César Castro Alves, da MB Agro, quando ele começou a analisar esses números, a margem média é negativa em 1% para a suínocultura. O cálculo da consultoria só leva em conta a carne in natura, não a carne processada. A carne processada é que gera presunto, salsicha e outros produtos. Bom, nessa área, alguma rentabilidade. Agora, o indicador da consultoria revela um quadro complicado para as agroindústrias e a suínocultura sofre com isso. É péssimo, ele disse. Agora, isso afeta também quem trabalha com a avicultura, porque, no caso da avicultura, a tendência das margens já mostravam uma deterioração. Segundo o César Castro Alves, a margem bruta da produção de carne de frango no sistema de integração chegou a atingir uma alta de 6% em novembro, um número positivo, considerando as dificuldades do primeiro semestre. No entanto, essa margem já diminuiu para 2% em dezembro. Com o encarecimento de farela de soja e de milho, base para o trabalho do avicultor e do suínocultor, isso tende a deteriorar e impedir uma recuperação, deteriorar a rentabilidade e impedir uma recuperação esperada para aves e suínos. Lembrando que a Rússia voltou a operar, no caso de suínos, autorizar as exportações, mas nós não voltaremos ao que fazíamos antes para a Rússia. A Rússia importava 40% de todo o nosso volume de carne e suínos exportada. Agora, até retomar a Rússia para recuperar esse mercado, trazer um ganho de preço, vai ser complicado. Há expectativas como a do Rabobank, viu, Fabiano, que vem com bons olhos, o plantio muito bom, e ainda não analisou a influência da redução da safra de soja e milho na produção de aves e suínos. Ainda tem uma visão positiva de que os setores devem ter recuperação, mas já há análises mostrando que, desta vez, não teremos a recuperação esperada justamente por conta de baixa produtividade nas lavouras. É esperar para conferir, mas as primeiras informações dão conta de que nós teremos aí problemas para a produção de soja e de milho, notadamente no sul do país. É com você. Obrigado, Walter Pulga Jr., uma boa tarde para você e para a nossa equipe em São Paulo. Essas questões aqui, internamente, nós temos já dito já há algumas semanas, desde quando começou o ano de 2019, que a situação para esse ano é diferente, principalmente em relação a milho. Situação muito parecida com a de 2012. Isso pode representar positividade para o agricultor e é uma situação que demanda mais planejamento em relação e antecipação de alguns fatores para quem produz carnes de frango, suíno e também de bovinos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito deste assunto aqui no Agricultura BR. leerOOOOO E E E E Tchau.